Nós atendemos a especialidade de clínica médica, pediatria, ortopedia, cirurgia geral e psiquiatria também, o que é um diferencial do nosso modelo UPA. Não são todas as UPAs que têm essa configuração de atendimento em saúde mental. A nossa unidade é preparada para atender até 30 mil pessoas por mês. Já aconteceu de aproximarmos em torno de 29 mil pessoas atendidas aqui. Em média, nós atendemos de 16 até 20 mil pessoas quando não está no período de pandemia ou de algum tipo de pandemia instalada. A nossa unidade tem um trabalho sério, tem fluxo sério, tem uma boa coordenação, tem uma boa gerência e isso reflete no nosso trabalho também. E a gente dá todo o acolhimento para esse paciente, do que ele está precisando, não só da parte física, mas da parte emocional também, da parte psicológica, da parte psiquiatra desse paciente também. Então a gente dá o nosso melhor aqui na unidade, como enfermagem. A gente tem esse olhar junto à comunidade, junto a esse paciente e isso é muito importante para nós. A UPA aqui é um oásis no deserto. Eu acho que simplifica tudo, porque antes a gente não tinha esse oásis. A pessoa passava mal, você ficava parada sem saber para onde ir. E hoje não. Todo mundo, quando passa qualquer coisinha, vamos para a UPA.